Ó, tem uma cena mesmo deles dois na piscina, que foi onde tudo começou, no terraço, e ela se jogou na piscina, se entregou na primeira noite pra ele, né? Um grande questionamento também, deve ou não se entregar na primeira noite pra um desconhecido? Nesse vídeo aqui você vai ver a reação e algumas reflexões que traz a série da Netflix chamada Sex Life. Ela tá fazendo o maior sucesso, por quê? Porque fala da vida real, da vida de todos os casais, principalmente aí nesse período louco que a gente vive ainda de crise pandêmica. E eu vou fazer algumas reações às cenas vucu-vucu, fortíssimas que tem lá, e a toda narrativa. Sex is really just about sex. What's it about for you? Antes de você assistir até o final, porque vai ter cenas quentíssimas aqui neste vídeo, eu não sei que você gosta disso, eu quero dizer que se você quiser aperfeiçoar o que você já sabe na sua prática amorosa e na sua prática íntima, pra lhe dar mais segurança, confiança e, claro, levar sua parceira ao ápice do prazer, eu lhe convido a conhecer o meu curso Prazer Interno, onde você vai aprender 13 técnicas pra poder fazê-la chegar lá através da penetração. Que aí é uma parte, uma região muito difícil da mulher e que você vai poder aí desvendar todos os mistérios. Conhecer técnicas como rasinho, balanço profundo, pareamento e muito mais. Olha só, basta só você clicar no link que aparece aqui na descrição. Se você chegou aqui e não me conhece, eu sou a Lini Castelo Branco, eu tenho o Escola para Homens, que é um projeto onde eu trago educação masculina, no sentido de eles entenderem mais o universo feminino, entender o relacionamento e saber como dá prazer à mulher. Se você caiu pela primeira vez ou se você fica vendo meus vídeos aí e ainda não se inscreveu, cara, pega o dedinho aí, clica no link que aparece aqui, né? Na descrição, tem lá, é só clicar, se inscrever no canal, se inscreve. E você pode deixar o seu like, comentar também que é muito importante, tá? O que eu mais gostei dessa série é que ela traz mesmo a realidade de muitos casais. Casais que às vezes não colocam isso pra fora, né? Mulheres que não deixam transparecer a sua necessidade mesmo de lidar com a sua própria sexualidade, seja porque tem vergonha do próprio parceiro, medo, né? Traumas, porque já constituiu a família, enfim. E o Sex Life traz justamente essa primeira reflexão. Será que eu preciso deixar de ser quem eu sou pra estar dentro de um relacionamento? Segunda pergunta, sexo não é tudo. Ou talvez seja tudo, né? Pra quem assistiu a série sabe o que que é. E terceira reflexão, eu acho que pra mim é a mais importante. A pessoa que lhe dá segurança pode ser a mesma que traz toda a emoção e adrenalina pra essa relação? Sim ou não? O que é que você acha? Comenta aqui. A série aí traz uma mulher que ela é muito bem com a sexualidade dela, ela dá pra todo mundo quando mais jovem, se diverte. E aí depois ela casa. Casou, constituiu uma família, tem dois filhos. Aquela cena linda e maravilhosa que muitas das mulheres sonham, que alguns homens também sonham. Só que em dado momento o relacionamento dela passa por uma crise. Na verdade, se acomodou. Ficou tudo muito cômodo e ela não tinha do lado do marido dela o que ela necessitava, que era realmente a parte sexual. E ela também nunca tinha conversado com o marido a respeito disso. Do quanto ela gostava de fazer o negócio. O quanto ela desejava muito ele. E às vezes não rolava a frequência que ela queria. Olha só o inverso, né? Eu tenho muitos de vocês aqui, homens no canal, que chegam e falam, ai a frequência não tá mais a mesma, a mulher não quer mais. E tarará, aquela confusão toda. E a sex life, ela inverte. Ela traz a mulher como a protagonista do prazer, que gosta realmente mesmo de ter seus orgasmos, que gosta de transar. Mas na contrapartida, o marido não é tão sexuado assim. E chega um momento que cria-se um conflito. E ela começa a lembrar das cenas, das aventuras que ela vivia com o ex-namorado, que ela é apaixonada até hoje, nunca esqueceu o ex-namorado. E ele começa a vir à tona, depois de um encontro inesperado, que eles começam a se encontrar. E ai aquilo vem tudo à tona, ela fica novamente a flor da pele. E pra colocar aquele desejo todo pra fora, o que ela faz? Ela escreve num diário. Ela começa a escrever o diário dela, lembrando da época e das cenas fortes que vivia com o seu ex-namorado, e que o marido não fazia. Tem uma cena mesmo deles dois na piscina, que foi onde tudo começou, no terraço, e ela se jogou na piscina, se entregou na primeira noite pra ele. É um grande questionamento também, deve ou não se entregar na primeira noite pra um desconhecido. E ela também começa a narrar isso no diário dela. E chega um dado momento em que o marido pega o diário na mesa da cozinha e começa a ler. O que que acontece? Isso despertou nele o desejo de realizar as mesmas coisas que ela fez com o ex-namorado. E aí ele passa a desenhar todas as cenas que estavam ali, escritas, e começa a realizar com ela. Ela se sente o máximo, porque ele tá entregando pra ela o que ela necessita, eu sempre falo isso pra vocês, que relacionamento, o outro tem que entregar o que a pessoa necessita e não o que ele ou ela quer, ok? E aí começa a desenrolar umas questões de conexão, eles voltam a se conectar, mas mesmo assim aquela mulher fica enlouquecida, né? Eu me lembrei também do filme Nifomaníaca, só que aqui no caso dela, ela não é nifomaníaca. Ela só tem um desejo mais alto do que o marido dela, ponto final. E que isso foi realizado com outro parceiro e com o atual não. E acabou mexendo no casamento, mexeu na intimidade, na conexão, eles começaram também a se afastar. E o final da primeira temporada é ela indo pro analista, que é um amigo dela, e ele dizendo pra ela, olha, a única solução pro seu problema é você encontrar uma forma do seu ex ter, os dois, ter a segurança e a emoção que você quer. Porque ela não quer largar o marido dela, mas ela quer viver a emoção, porque ela tá ali na ativa, ela tá sexualmente ativa. E aí, eu vou dar um spoiler, porque eu falo mesmo, no final da última temporada, elas aparecem entrando no apartamento do ex e dizendo eu não vou me separar do meu marido e o que acontecer aqui, acontece aqui. Ou seja, cenas do próximo capítulo. E Sex Life pra mim foi uma grande surpresa, eu não consegui parar de assistir, assistir durante uma noite inteira e a madrugada inteira, porque eu tava na ânsia curiosa, primeiro pra ver cenas, são cenas muito fortes, cenas muito picantes, explícitas, de sexo oral, de sexonal, né, pura penetração, aquela pegada muito, muito sensual e muito sexy, de romance. Então, eles souberam criar um romance pra ter automaticamente a parte lá sexual em volta, tá? Então, fala dos conflitos atuais, fala de problemas que eu vivi, você viveu e que muita gente está vivendo também nessa situação, da falta de intimidade, da falta de conexão e que você aí do outro lado precisa ficar atento a isso. Pra quando essa adversidade surgir, você entender a fase e saber que precisa entregar pro outro aquilo que ele necessita ou ela necessita, tá bom, galera? Então, se não assistiu a série, vai assistir, que ela é muito interessante. E comenta aqui embaixo se já assistiu, o que você achou e se você realmente acredita que lidar segurança pode lidar emoção ou não. Assiste os outros vídeos do canal, se inscreve aí na rede social do Escola para Homens e você também entra no grupo do Telegram, onde lá eu troco pimentas, muita coisa bacana, que aqui eu não posso mostrar porque esse negócio me barra. Falou? É isso. Beijos! Está tudo na descrição aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.